Oi meus amores, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje nós vamos fazer mais um design de sobrancelhas. Hoje a nossa modelo é a Ana Clara. Esse é o antes da sobrancelha dela. Ela tem o cabelo ruivo e hoje a gente vai testar a rena ruiva da Lu Brandão. Olha só que lindo esse depois, gente. Vamos lá? Se você já gostou do tema desse vídeo, já clica em gostei, se inscreve aqui abaixo no canal. E qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que eu respondo pra vocês, tá bom? Vou começar a higienizando a pele da Ana Clara com água micelar. Ela tava com um pouquinho de maquiagem, então eu tirei bastante ali com água micelar e depois também vim com um tônico pra ajudar a limpar. E eu vou usar pra fazer a marcação da sobrancelha dela o lápis dermatográfico. Eu até falei dele no Instagram, deixei uma explicação lá de como usar e tudo mais. Dá uma olhadinha lá, vou deixar aqui o nome do Instagram, tá bom? Pra vocês irem lá conferir. Vou marcar o início da sobrancelha apoiando ali o lápis bem no ossinho do nariz. Puxo o primeiro ponto. Depois apoio no final dos olhos, no cantinho do nariz e no arco do cupido pra marcar o segundo ponto. Eu já expliquei várias vezes pra vocês como que eu faço a marcação. Tem vídeos mais detalhados aqui no canal. Dá uma conferidinha aqui na playlist de marcação e de design de sobrancelhas, tá bom? Vou medir o início até o final. Deu seis centímetros. Divido essa medida ao meio, que vai dar três centímetros. E acrescento um centímetro, que vai dar quatro centímetros, tá? Muita gente me pergunta por que acrescentar mais um centímetro. Gente, é simples. O corpo da sobrancelha, que é do início até o ponto de aqueamento, tem que ser maior do que a cauda, que é do ponto de aqueamento até o final. Então, é importante a gente acrescentar cerca de um centímetro pra ficar proporcional. É uma questão baseada na lei áurea, na fórmula da beleza. É uma coisa bem mais complexa, que só você estudando mais a fundo pra entender o porquê. Mas dá super certo essa medição. Então, segue aí que vai dar certo, tá bom? Agora eu vou ligar os pontos. Tô ligando ali com um lápis também dematográfico. Todos os pontos numa linha paralela, tá? Deixando o ponto de aqueamento mais arredondadinho. Se você quiser entender isso um pouco mais detalhadamente, volta nos outros vídeos que tem aqui no canal sobre marcação, onde eu explico bem detalhadamente. Mas aqui, eu só tô repetindo todo o processo que eu sempre faço, então vou passar um pouquinho mais rápido. Outra dica legal pra deixar a sua linha de marcação bem fininha é você usar um palitinho com a pontinha com o algodão e ir limpando ali as bordinhas pra deixar ela bem fininha. Você pode fazer isso tanto com lápis dematográfico quanto com lápis branco que eu já usei em outros vídeos, tá? Agora eu vou pegar uma linha só pra conferir ali as alturas do ponto de aqueamento. Eu ligo de um ponto ao outro pra ver se elas estão na mesma altura. Também vou ligar o início de uma sobrancelha com a outra pra ver se as duas estão na mesma altura. A linha é ótima pra fazer essa conferência. Vocês podem ver que essa sobrancelha que tá mais perto da câmera, ela tá um pouquinho mais alta, mas é só questão de aparar os pelinhos, tá? Voltei com o palito pra afinar um pouquinho mais a linha e agora vamos começar a fazer essa sobrancelha. Penteei os pelinhos mais um pouquinho pra cima e vou aparar. Lembra que eu falei que essa sobrancelha tá um pouquinho mais alta? Então, só de aparar ali com a tesoura, eu já consigo deixar ela exatamente na mesma altura da outra. Na parte de baixo ela também tá um pouquinho mais alta. Daí é só eu não tirar tanto os pelos do início, né? Tirar só o que está abaixo da linha de marcação mesmo. Então, agora eu vou começar a pinçar os pelos pra remover. Estico bem a pele, eu sempre com uma das mãos estico bem a pele, porque quanto mais eu estico a pele, menos dor a cliente vai sentir. Minhas clientes costumam dizer que eu tenho a mão bem levinha, que elas não sentem tanto as pinçadas. E é justamente por isso, gente. Eu estico bastante, o máximo que eu consigo, pra minimizar essa dor. Porque quando a gente estica, os poros eles ficam mais abertos e aí a gente consegue puxar o pelo sem fazer tanta pressão, tá bom? Então, vocês podem ver que nessa sobrancelha eu comecei a tirar os pelos do início pro final, do ponto inicial pro final da cauda. E na outra sobrancelha eu vou começar do final, que também é uma opção, tá? Você consegue tirar. Eu tenho achado até mais fácil, comecei a fazer assim faz pouco tempo. E tenho achado mais fácil remover os pelos do final pro início, porque você acaba não partindo tanto os pelos. Caso você não consiga pegar tão certinho, tipo, às vezes você pode pegar dois pelos de uma vez e acabar partindo pelo. Dessa forma eu acho que acontece menos isso, tá? Mas as duas formas estão corretas, desde que você siga a marcação da linha, ok? Agora eu vou passar um creminho em toda a sobrancelha, pra poder vir com a navalha. Eu já tenho um vídeo aqui no canal onde eu explico como usar a navalha. Vou deixar aqui no box de informações pra você conferir. Mas é bem simples, eu puxo e estico bem a pele também, pra vir com a navalha bem deitadinha. E não correr o risco aí de cortar a cliente. Logo em seguida eu vou limpar a sobrancelha, tirar todo o excesso de produto que tenha ficado. Pra fazer a aplicação da rena, limpei com um tônico, tá? Um tônico facial normal. Pra deixar essa pele bem limpinha pra receber a rena. A rena que eu vou usar é esse lançamento da Lubrandão. Uma rena ruiva. Uma novidade bem bacana. E eu pego bem pouquinho, gente. Eu tenho esse medidorzinho que eu recebi também da Lubrandão. E coloco ali, dentro do potinho. E vou misturar com soro fisiológico. Eu tô usando soro fisiológico que eu achei melhor do que eu usar, nesse caso, do que eu usar o fixador. Porque o fixador pega muito rápido. E essa é uma rena bem clara, aplicando numa pele bem clara. Então, tem que ter um pouco de cuidado pra não ficar manchado e não ficar muito forte, né? Vocês podem ver que os pelinhos da Ana Clara, eles são bem clarinhos, né? O cabelo dela é ruivo. Então, a gente tem que tomar cuidado pra não deixar essa sobrancelha marcada. Eu coloquei muito soro fisiológico nessa rena. Ela ficou bem aguada. Então, ficou um pouco difícil de deixar a aplicação mais uniforme. Então, toma cuidado na hora de colocar as gotinhas lá. Ou seja, do fixador ou do soro fisiológico, como eu coloquei nesse caso. Porque se ficar muito líquida, fica um pouco difícil de você fazer. Ela vai escorrendo, saindo do formato e dificulta um pouco. Então, a textura que você tem que deixar é tipo de um ketchup. Vai pingando aos pouquinhos, misturando até chegar na textura que você quer, tá bom? Eu tô fazendo a aplicação do jeito mais simples possível, gente. Aplicando em toda a sobrancelha. O pincel que eu tô usando é o pincel chanfrado da Macrylan. Vou deixar a numeração aqui na tela. E é bem simples. Eu vou depositando a rena e limpando em volta. Também tem outros vídeos aqui no canal onde eu explico sobre a aplicação. Faço aquele efeito ombre em outras sobrancelhas. No caso dela, eu não vou fazer porque já é uma rena clara. Eu quero deixar um efeito mais suave na sobrancelha. Então, eu vou aplicar nela toda, contar o tempo e remover, tá bom? Eu tive que aplicar várias vezes, gente, pra deixar a uniforme. Porque realmente tava muito líquida. Só quando ela foi secando, foi que eu consegui deixar ela modeladinha na sobrancelha, tá bom? Então, não deixem muito líquida porque vai te atrapalhar. E também não deixem muito dura. Tem que ser aquela textura de ketchup mesmo. Aquela textura mais cremosinha na rena, tá bom? Então, vai fazendo a misturinha aos poucos pra você acertar aí o ponto. Aplicação finalizada. Eu deixei a rena agindo na sobrancelha dela por cerca de 10 minutinhos. Eu deixei mais tempo porque eu fiz a aplicação com soro fisiológico, tá? Então, demora um pouquinho mais pra agir. E agora eu vou fazer a remoção da rena usando um algodãozinho molhado com água. Molho bastante o algodão pra facilitar, porque agora a rena tá mais durinha, né? E aí eu vou tirando o excesso. E aí vocês vão vendo o resultado. Ficou super bonito. Eu achei que a rena, ela tem um tom um pouco mais puxado por vermelho, tá? Pode ser que não combine todas as ruivas. A Ana Clara super gostou do resultado. O cabelo dela é um ruivo bem laranjinha. Ficou um pouquinho diferente, mas mesmo assim ela amou o resultado. Mas pode ser que algumas ruivas não gostem, como foi o caso de uma outra cliente que eu apliquei. E ela achou que ficou muito avermelhado, tá? Vai depender muito do tom de ruivo de cada pessoa e do gosto pessoal de cada um. Agora eu só tô dando um acabamento na sobrancelha dela. Essa é uma coisa bem legal de você fazer na sua cliente depois que você aplicar a rena. Ou até depois que você terminar o design, fazer o contorno da sobrancelha com a base do tom da pele dela. Pra realçar mais o desenho da sobrancelha. Dá um up aí. Vocês vão ver que as clientes levantam da cadeira e olham. Ficam super apaixonadas pelo resultado. Porque fica bem mais definido. E esse é o resultado final do design de sobrancelhas com rena da Ana Clara. Com a rena da Lu Brandão. Gente, eu perguntei pra Ana Clara quanto tempo durou a rena. E ela disse que durou 3 dias com ela tomando bastante cuidado. Não molhando, não esfregando a sobrancelha. Então é uma duração ok. É uma duração que é o natural, né? Da maioria das renas. Eu já falei pra vocês que as renas duram de 3 a 5 dias na sobrancelha. E um pouquinho mais de tempo no pelo. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, clique em gostei. Se inscreve aqui abaixo no canal. E até o próximo vídeo. Beijo! Tchau!